Eu vou, tem cupinha aqui ó, não sei, ah se eles for lá na fazendinha hoje eles vão passar bem, o negócio tá bom lá viu, nossa e como tá? A vó gosta, eu vou deixar pra ela comer a noite macarrãozinho pra ela, eu peguei um pouquinho de nhoque aqui, um pouquinho de carninha, tá ótimo, a taça do bicho, e essa taça aí vovô Nézio, ta ficando muito chique, ta ficando muito chique né senhora Nézio? Ah? Tá ficando muito chique